Vários setores particulares e também municipais tiveram que se adequar referente ao momento que nós estamos vivendo, a pandemia. E nós estamos aqui hoje na Secretaria Municipal de Educação para falar um pouquinho sobre essas adequações e também da responsabilidade dos pais neste momento. Ana, todos, em todos os setores tiveram que fazer adequações para que as coisas caminhem, não parem. Exatamente. Nós estamos num momento diferente de todo aquele que a gente está acostumado enquanto educação. Então nós estamos nos adequando. Aos poucos estamos trazendo para as famílias, para as escolas, os professores estão retomando as atividades para enviar para casa, recolhendo essas atividades para a correção. Então nós estamos organizando, visando sempre o aluno, o desenvolvimento dele. Todas essas atividades não presenciais. Então para nós também tudo isso é bem novo. Mas nós estamos com bom planejamento, estamos conseguindo. Agora essas atividades estão sendo repassadas aos pais na maioria das vezes através da internet, através de WhatsApp, mas também estão disponíveis nas escolas. Isso mesmo. Nós estamos dentro de cada realidade, vendo as necessidades, mas o meio mais adequado até o momento encontrado foi de fato os grupos de WhatsApp para a nossa realidade. Então nós estamos ofertando tanto a página da prefeitura com atividades diferenciadas também, os grupos de WhatsApp, videoaulas, o canal, TV Escola, que também o governo estadual ofertou para todos os municípios do Paraná. Então é uma ação em conjunto, né? Isso é bem importante. Agora como que está sendo a responsabilidade dos pais nesse momento? Porque é eles que têm que repassar a atividade para os alunos e até mesmo para os professores. Sim, nós temos uma aceitação muito boa. Tivemos um início também bem inesperado, né? Toda essa movimentação de atividades dos filhos em casa, tudo isso trouxe para as famílias uma certa preocupação. Justamente por... e agora? Nós que daremos as aulas, as explicações? Conforme as famílias foram vendo que as explicações continuam sendo a responsabilidade da escola. As atividades, o acompanhamento da família, acho que isso trouxe uma segurança maior para as famílias. Porém ainda nós precisamos, né? Nós precisamos desse empenho maior a cada dia para que esses alunos consigam realizar as atividades. É aquele acompanhamento comum do dia a dia que já faziam anteriormente e que agora a gente precisa que eles se esforcem, esse empenho um pouco mais devido a essa situação que nós estamos vivendo. Agora o Ministério Público também se pronunciou referente a essa responsabilidade, essa obrigação dos pais em estarem presentes nesse momento. Isso, o Ministério Público fez uma nota pública, né? Convocando toda a sociedade para este olhar, especialmente nesse momento, para que as famílias estejam mais envolvidas. Nós sabemos que temos uma grande parcela que já está fazendo isso, mas nós temos aqueles ainda que necessitam ter um olhar um pouco diferente. Por exemplo, indo até as escolas nos dias marcados para o recebimento e a devolução das atividades, aquele acompanhamento diário no WhatsApp das atividades que são enviadas, dando esse suporte, esse retorno também para a escola, que nesse momento é bem necessário. Então, o Ministério Público sempre está bem atento, acompanhando as nossas ações e eles viram que a preocupação, mesmo que ainda um grupo bem pequeno, mas nós temos que trabalhar com o todo, com 100%. Então, ainda pedindo para que essas famílias observem para a gente não ter aquela evasão com as atividades remotas. A evasão escolar, ela é a não participação do aluno nas atividades, recebendo ali esses conteúdos escolares. Mesmo eles estando em casa, eles participariam de uma certa evasão por não estarem cumprindo com as suas obrigações ali do dia a dia.